Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal de ukulele E hoje eu trouxe uma música muito fácil pra você aprender aí E curtir a sua fossa, se é que você tá passando por ela ou ainda vai passar Daquela música famosa das patroas da Mayara e Maraíza e Marília Mendonça Esqueça-me se for capaz Então pega o seu ukulele aí, dá uma afinada nele Pra você curtir a fossa e se arrocha juntinho com ele Que ainda vai ficar muito mais leve, muito mais gostoso Esse momento aí que você tá passando Lembre-se de se inscrever no canal e dar um like pra fortalecer aqui E dar a moral aqui pra esse canal, pra essa aula Que eu tenho certeza que você vai aprender muito Vamos lá, vamos aprender então os acordes Os acordes são super fáceis São esses quatro acordes aí que ficam aparecendo sempre em sequência, tá? Então são os acordes de Ré menor, esse aqui Depois um acorde de Sol Depois aqui é pra ficar facinho Você só tirar o dedo 3 aqui e vai virar o Mi menor com a sétima E o Lá menor que eu recomendo você fazer com o dedo 2 Que depois já vai ser o seu pivô pra fazer o Ré menor, tá? Então Ré menor, Sol, Mi menor com a sétima e Lá menor E aparece na música sempre nessa ordem que tá Ré menor, Sol, Mi menor com a sétima e Lá menor Então é uma mão com açúcar Decora essa sequência pra ficar fácil, tá? Uma mão com açúcar é muito comentário de ti Mas vamos lá Então vamos lá O ritmo de Vaneirão ou Vaneira Também pode ser só isso Ou também o ritmo pra tocar rocha A gente vai usar esse aí Desce, bate, desce, bate Ritmo do golpe baixo, né? É não, aqui é desce, golpe, desce, golpe, né? Então vai ficar esse aqui, ó Eu vou fazer só o Ré menor aqui E vai fazer esse aqui, ó É só isso Mas não se engane com a aparente simplicidade Que o ritmo, ele é um pouco armadinho Então observa que tem a hora que é mais rápida A hora que eu demoro, ó Então o primeiro é mais longo Depois que eu dou o golpe aqui E depois a setinha, que é esse aqui, né? Esse golpe, depois a setinha São mais rápidos, ó E aí, depois desse golpe Do segundo golpe Você tem um tempo um pouco maior Então fique atento com isso Ouça muito bem O que você vai conseguir fazer Então vamos lá junto comigo Um, dois Beleza É só isso Só umas dicas Tome cuidado pra você não bater muito forte Com o polegar aqui no ukulele Não é preciso disso Faça com delicadeza, né? É um ritmo vanerão Você tá na sofrência Mas o ukulele não precisa de sofrer Tá? Então agora a gente vai tocar Tudo Pra você tocar junto comigo E você já conseguir fazer essa música Espero que você tenha gostado Deixa o seu like aí E vamos lá Fazer junto comigo Do início ao fim Um, dois Já que devolveu minhas roupas Já que aqui voam nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando E nem quem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas me esqueça Mas me esqueça se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas me esqueça se for capaz Já que me esqueça se for capaz Já que devolveu minhas roupas Já que aqui voam nossas fotos Deve ter outra pessoa Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não iria comer Tá se enganando e nem quem sabe disso Beijar Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas me esqueça se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas me esqueça se for capaz Gostou do tutorial? Conseguiu fazer? Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo Nos comentários Recomente também Se você quer aprender Alguma música Que você gostaria de ver Aqui nesse canal Deixa aí o seu comentário Pra mim saber Como é que tá rolando E a reverente Até mais Nos vemos no próximo vídeo